Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença das professoras Maria Alice de Souza e Rose Mello, da área de linguagens. Seja bem-vinda professora Rose. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você manda mais dúvidas para a gente, vamos relembrar as aulas da professora Rose. Professora Rose, tudo bem? Tudo bem, Dani. Joia, conta para a gente aí quais foram os temas das suas aulas hoje. Então, primeiro, bom dia professora Maria Alice, seja bem-vinda. Que bom você aqui conosco. Bom dia, Dani. Bom dia, querido estudante. Bom dia, professores, colegas que estão aí nos assistindo. Então, na aula de hoje, eu trabalhei duas aulas, um tema muito gostoso e que a professora Maria Alice também já falou um pouco aqui no bloco anterior, que foi sobre tiras, chardes e memes. Então, em uma aula, nós vimos sobre o que é, o conceito, o que é uma tirinha, o que é a charge, o que é o meme, que vocês estão vendo aí a todo momento, lidam com o meme a todo momento. E vimos sobre as características, sobre o contexto, sobre como interpretar cada um desses gêneros, que é de suma importância para você que vai fazer o Enem, porque falamos também que não é só na aula de língua portuguesa, né, professora? Porque a charge, os cartuns, as tirinhas, elas estão aí presentes em todos os componentes curriculares, né, geografia, história, inglês. Então, como é importante e como interpretá-los? Então, essas foram as aulas do terceiro ano, né, Dani? A professora Élica Gonçalves trabalhou no quarto ano sobre a produção de texto, sobre a importância, como fazer, né, uma produção de texto. E a professora Renata Lages trabalhou sobre o poema. Ok, obrigada, professora Rose. Agora que já relembramos as aulas da professora Rose, vamos voltar para as nossas perguntas. E a nossa primeira pergunta desse bloco é do Diogo Silva, ele é estudante da Escola Tiradentes, do município de Diamantina. Professora Rose, você fala que para interpretar a charge e o meme é importante o contexto histórico. Pode explicar? O Magno até falou disso no bloco passado, né? Isso, né, Dani? Viu como todos nós, né, e o português é assim, né, professora? A gente sempre fala, o Magno acabou de falar ali com a professora sobre um pouco sobre esse contexto. Primeiro, oi, Diogo, que bom que você está aí participando conosco. Um beijo e para a Diamantina, lógico, né? Então, é isso mesmo. Reforçando aqui, se você estava assistindo, você já tem até a resposta da sua pergunta, porque é de suma importância o contexto que estamos vivendo. Tanto a charge, nós vimos que as características da charge e do meme, elas são parecidíssimas, né? É pouca diferença da charge para o meme. E é isso mesmo, é o que você está vivendo no momento. Por exemplo, agora tem vários memes e várias charges sobre a Covid. Por quê? Porque estamos vivendo este momento. Daqui a anos, né, décadas, ao ler essa mesma charge, ela vai perder um pouco a graça. Por quê? Às vezes, gente que não viveu esse momento como nós, nem vai entender. Ou, às vezes, vai entender, mas não causa humor. Por quê? Porque depende do contexto. A professora Maria Alice falou isso muito bem. A charge, o cartoon e também o meme, eles são usados para quê? Para fazer uma crítica. E a charge e o meme, eles são temporais. É o que está no momento. Então, este momento, eu dei o exemplo, por exemplo, do futebol. O que nós estamos vivendo agora? Então, as charges e os memes que saem com os jogadores que estão participando do campeonato agora, todo mundo vai entender. Por quê? Porque estamos vivendo este momento, porque estamos assistindo os jogos. Então, este contexto, Diogo, é importantíssimo para você interpretar uma charge, para você interpretar um meme. Porque a charge, os cartoons, as tirinhas, às vezes, precisa da sua interpretação. A interpretação está entre linhas. E este contexto vai te ajudar nessa interpretação. Ok? Ok. Entendido aí, né, Diogo? Vamos voltar para o nosso telão? A nossa próxima dúvida é uma dúvida de oitavo ano. Professora Maria Alice, o que é técnica da pirâmide invertida? E como isso se aplica na notícia? Ah, eu vou usar o telão, então. Pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Olha, a pirâmide invertida, ela vai, ela é realmente, nós vamos ver que nós temos aqui, é uma técnica, né? Então, nós vamos ver a estrutura da pirâmide. Então, tem ali, né, a manchete, o lead que vai responder o quê, quem, onde, quando, como e por quê, né? E aí, nós vamos ter ali o corpo da notícia. E aí, nós vamos observar o seguinte, os assuntos mais relevantes, eles vão aparecer primeiro. E depois, nós vamos ter detalhes. Então, aqui, né, então, por exemplo, eu tenho aqui, né, a manchete, ela vai estar aqui. E aí, eu tenho o lead. Aí, o lead responde, né? É o primeiro parágrafo. Então, o quê, como, quem, quando, por quê. Então, quando você lê o primeiro parágrafo de uma notícia, você já tem todas aquelas informações relevantes. E depois, você vai tendo mais informações detalhadas, que vão acrescentando ali para a sua leitura. Então, é por isso que a gente chama de pirâmide invertida, porque a base, né, o que é mais relevante vem aqui e depois a gente vai tendo mais detalhes. Ok? Obrigada, professora. Deixa eu apagar aqui. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de quarto ano. Professora Rose, como deve ser a organização de um texto? Isso, ok, então, né? Então, como que um texto deve ser organizado? Isso é importante para todo aluno, né? Então, essa é uma pergunta do quarto ano, dos anos iniciais. Por quê? A partir do momento que você começa a produzir um texto, é importante que você saiba que, para produzir um texto, é preciso ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, o que tem nessa introdução? Então, a introdução tem o que você vai falar naquele texto, né? A sua produção de texto, a ideia principal está ali naquela introdução. Sempre, mês para você, né, que é do quarto ano, todo parágrafo, ele possui uma ideia principal. Então, naquela introdução, você precisa desenvolver, tem a ideia principal e as ideias secundárias. Então, você tem um tema geral e você vai desenvolvê-lo na introdução, no desenvolvimento, naquele desenvolvimento que você vai falar, né? O que vai ter nesse desenvolvimento? Quais as perguntas que você precisa responder naquele desenvolvimento? Você precisa argumentar, o seu texto é o quê? É um texto argumentativo? Se for um texto argumentativo, é aquele texto que vai ter a sua opinião, então, nesse desenvolvimento, você vai colocar estes dados, né? Enriquecer, vai falar por que é a sua opinião, você gosta, você é a favor, por que você é a favor? Então, é no desenvolvimento. E o que você coloca na conclusão? A conclusão é o quê? É onde você vai concluir o seu pensamento. Então, você retoma a ideia principal que você colocou lá na introdução e você fecha. A conclusão é onde você vai fechar. Lá na sua introdução, você pode começar com uma frase interrogativa ou você pode terminar a sua introdução com uma frase interrogativa. Mas, no desenvolvimento, você precisa responder aquela pergunta. Agora, na conclusão, não. Na conclusão, você vai fechar. Você vai concluir o seu pensamento. Então, o seu texto precisa de ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Obrigada, professora Rose. Nossa próxima dúvida também é para você. É da Chayane Emanuele. Ela é estudante do quinto ano da Escola Estadual São Vicente de Paulo, no município de Juiz de Fora. A Chayane quer saber o seguinte. Poderia explicar novamente sobre o poema? Oi, Chayane. Um beijo para você. Um beijo para Juiz de Fora. Que boa essa pergunta, né? Você trabalhou hoje sobre o poema. O poema... Então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura. Vamos pensar na música, né? Então, a música, ela é feita... O poema, ele é feito de versos. O que é um verso? Um verso é cada linha daquele estrofe. O que é um estrofe? É um conjunto de versos. Então, por que eu falo que ele é escrito em verso? O verso, ele não utiliza a linha como um todo. Então, é uma parte daquela linha. Então, terminou, passa para a linha de baixo. Um conjunto de versos vai formar uma estrofe. Então, o poema, ele é feito de estrofes. Então, no poema, é usado muito... É usado muito... Figuras de linguagens, né? É importantíssimo falar isso. Porque a gente fala sempre que cada texto, ele possui um objetivo. Para que eu estou escrevendo? Para quem? E o poema, ele tem sentimentos. Muitos, dependendo de quem escreve, né? Ele tem rimas, ele tem ritmo, né? Ele vai ter sonoridade. Ele vai ter... Então, ali fala o quê? Muitos deles de sentimentos. Não é uma regra, né? Mas a maioria fala de sentimentos. Então, um poema, você lembra das músicas, né? Ele tem muito... Então, ele tem versos, estrofes. Ele pode ter rimas, que é o que que é rimas? São as palavrinhas que terminam com o mesmo som. Então, tem rimas e tem ritmo. Ok, vamos para a próxima. A nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de sexto ano. Professora Maria Alice, qual a diferença de tirinha e história em quadrinhos? Olha, a tirinha é uma narrativa mais curta. Normalmente, ela vai ter três, quatro quadrinhos. Agora, a história em quadrinhos é uma narrativa mais longa, com mais personagens, né? Então, basicamente, é essa a diferença. E aí, nós estamos lembrando aqui das histórias em quadrinhos em turma da Mônica, né? Que tem aquele conflito, aquela trama, né? E as tirinhas, elas são mais curtas, né? Uma narrativa mais curta. Ótimo. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de quinto ano. Professora Rose, o que é sentido figurado? Então, eu até falei um pouquinho, né? Do sentido figurado. E estamos trabalhando muito. Por quê? Quando o sentido figurado é aquele que acontece quando nós temos a linguagem conotativa, né, professora? E isso é muito importante trabalhar em quais os textos você pode usar a figura de linguagem. Por quê? A figura de linguagem é quando um texto tem figuras de linguagem, ele tem inúmeras interpretações. Eu interpreto de uma maneira, a professora interpreta de outro. Por quê? Porque a figura de linguagem nos dá essa possibilidade. É isso, professora? Então, você encontra muito em músicas, em poemas, né? Por isso que fala assim, o que o autor quis dizer? O que ele quis dizer depende do contexto histórico. Por quê? Porque ali pode ter a ironia, pode ter a metáfora, pode ter o pleonasmo. Então, são várias figuras de linguagem, são inúmeras. Então, o sentido figurado é aquela palavra que o autor usa para dar sentido, para enriquecer aquele poema, aquele texto que ele está escrevendo. E onde encontramos mais figuras de linguagens? Num texto publicitário, nas propagandas, nos poemas, nas músicas. E para isso, você precisa de saber, por isso que nós falamos, que é uma interpretação entre linhas. Porque você precisa descobrir ali o que é aquele poema, aquela música, aquela figura de linguagem. Qual é o sentido naquele contexto. Então, é importantíssimo o contexto em que está vivendo, o contexto histórico, o seu conhecimento prévio para você interpretar um texto que tenha figuras de linguagem. Rose, e é interessante a gente observar que, por exemplo, a notícia. A notícia, ela não pode ter essas várias interpretações. Mas, por isso, a linguagem é objetiva. Direta. Direta, clara. Porque na notícia, todo mundo tem que entender a mesma coisa. Já o meme, a charge, a tirinha, o poema, a leitura está aberta a várias interpretações. Justamente, porque tem essa figura de linguagem, esse sentido figurado. Né, professora? Excelente, professoras. A nossa próxima dúvida é da Sofia. Ela é estudante da Escola Estadual José Bonifácio Nogueira, do município de Ribeirão das Neves. Professora Maria Alice, qual a diferença entre notícia, reportagem e entrevistas? Então, Sofia, obrigada pela pergunta. Ótima pergunta. Então, vamos lá. Notícia, reportagem e entrevista. Olha, a notícia, ela está muito relacionada ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Vimos que a notícia tem essa intenção de informar, né, e são aqueles assuntos do dia a dia, como se fosse um diário. Então, nós temos ali. A notícia, ela costuma ser mais curta e ela é objetiva porque nós queremos aquela informação de conhecimento público, né, de interesse público. A reportagem, ela é mais longa, né, então ela vai trazer mais elementos. Às vezes vai aparecer um infográfico, ela pode ter partes, né, de uma entrevista. Então, a reportagem, ela traz mais detalhes. E a reportagem, necessariamente, ela não está relacionada ao assunto do dia, né. Então, pode ser um tema que merece um detalhamento, um estudo mais aprofundado, né. Agora, ali, ah, tem uma coisa na reportagem. Se a notícia, ela é bem objetiva, a reportagem, ela pode ter ali, né, o quê de persuasão do repórter. Pode acontecer, né, então a reportagem, ela tem essa questão mais do detalhe. Agora, a outra é a... Entrevista. Entrevista. Olha, a entrevista é um gênero de perguntas e respostas. Então, normalmente, nós temos a entrevista tanto escrita como, né, a televisiva, né, em que se pergunta, né, o entrevistador, ele pergunta algo e a pessoa entrevistada vai responder ali, né. As perguntas podem ser, às vezes, manda-se a pergunta antes, a pessoa fica sabendo, pode ser... Igual existem talk shows, né, que é entrevista, né, pergunta e resposta, às vezes, ali ao vivo, né. Mas é, basicamente, a pergunta e a resposta. E também, né, professora, é importantíssimo a gente falar, deixar bem claro que a notícia, ela é temporal, né, aconteceu, noticiou. O que é notícia hoje, pode não ser notícia amanhã. E a reportagem, ela é mais longa e uma coisa muito importante é que ela tem a opinião, ela tem citação, né, pode ter citações e ouve os dois lados, né, tanto do que aconteceu e de quem tá aqui e ali, por quê? Ela não é naquele momento, como a professora Mês falou, por isso ela é mais longa, porque aconteceu hoje. E é importante, é importante virar uma reportagem, então aquela pessoa, ela tem, o repórter, ela tem mais tempo, né, mais tempo, tempo pra procurar os envolvidos, né, e escrever uma reportagem. Então, ela tem imagens, ela tem citações, então, essa é, e ela é atemporal, não precisa ser hoje. Aconteceu, virou reportagem hoje. Então, essa é uma característica importantíssima das duas. Obrigada, professora Rose e professora Maria Alice. Nossa próxima dúvida agora é pra professora Rose, é uma dúvida de terceiro ano. Professora Rose, charges e memes têm as mesmas características? Quase, né? Quase. Então, vamos voltar aqui, é, a professora Maria Alice falou muito já da charge, não é isso? Da atualidade, da crítica, então, eu vou me ater mais no meme, né, o que que é um meme, né? Um meme, eu falei na minha aula, você, aluno, sabe muito mais do que eu, né, porque a tecnologia está aí, o meme, ele está, é, nas redes sociais, hoje em dia, tudo que acontece, virou meme, não é isso, professora? Tudo, tá dançando, tá dando aula, deu um print lá, uma pausa, virou meme, né? Então, o meme é da agora, é um gênero que está na moda. Então, uma das características importantíssimas do meme é a intertessualidade. Então, você precisa conhecer, ter um conhecimento prévio daquela imagem, por exemplo, para você entender o que aquele meme quer dizer. Às vezes, tem um cantor, se você não conhece o que aquele cantor, como ele dança, ou o que que tem na música dele, você não entende aquele meme, né? Eu dei uma, uma, vários exemplos aqui de seriados, né? Que tudo virou meme, mas você precisa conhecer. Mas, as características, elas são bem parecidas, né? Você precisa da atualidade, você precisa ter um conhecimento prévio para você fazer uma, uma interpretação, tanto da charge, quanto do meme. Mas, o meme tem a intertextualidade que você precisa conhecer, né? Eu dei até exemplos da novela, né? Vários exemplos da Renata, que virou meme. Mas, só vai entender quem assistiu a novela, né? Quem não assistiu, não vai entender. Então, as características são bem parecidas. Passa daqui um tempo, o meme que ontem, ele estava em todas as redes sociais. Às vezes, uma característica é a circulação, né? O meme, ele, por que que ele espalha rápido? Porque o meme, ele é próprio das redes sociais. Então, aconteceu, virou meme. Chegou para mim, eu gostei, aí passa para outro grupo. E aí, todo mundo, por isso que a gente fala que o meme, ele espalha numa velocidade assustadora. E, às vezes, a charge, ela está no jornal, né? Onde que é a circulação, pode até estar na televisão, nas redes sociais. Mas, muito menos do que um meme. Eu quero acrescentar que, como o Rose falou, o meme tem essa situação da intertextualidade e do remix. Então, muitas vezes, né? Se a gente pega ali, né? Um artista e, né? Numa determinada postura, um comportamento, aí eu tenho uma frase que viralizou, que foi muito compartilhada. Então, o meme é muito marcado por esse remix. Então, a gente precisa dessa intertextualidade, a gente percebe que aquela peça foi manipulada, né? Porque é muito comum a gente ver uma determinada artista e aí muda a frase. Ou, às vezes, vem uma frase que a gente já conhece, aí muda a personagem, né? Então, o meme tem essa questão do manipular esse remix. Por isso que meme significa essa imitação, né, professora? Justamente, às vezes, uma figura, ela tem inúmeros memes com a mesma figura. Então, por isso, a intertextualidade. O que é intertextualidade? É você ter um texto original, uma imagem original, onde são criados vários textos em cima daquela imagem ou daquele texto. É a ligação, né? Então, tem um texto aqui e você usa para fazer a intertextualidade, para criar outro texto. Por isso, o meme usa-se muito essa imitação, essa intertextualidade. Com certeza. Vamos lá para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de sétimo ano. Professora Maria Alice, como surgiu o teatro? Olha, o teatro, ele surge na Grécia Antiga, século VI antes de Cristo. E ele tinha a ver com rituais ao deus mitológico Dionísio. Então, ele surge nessa situação, né? Que o Dionísio era o deus do vinho, da diversão. E, então, é nesse contexto que o teatro vai surgir. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é a professora Rose. Professora Rose, você tinha algumas etapas para se construir um bom texto? Tá. Eu já até falei aqui um pouquinho, né, professora? Então, para você construir um bom texto, a primeira coisa, o bom é que você tenha um conhecimento prévio daquele tema que você vai escrever. Então, você, claro, cada um tem uma maneira, tanto na leitura, o professor falou aqui muito bem no bloco anterior, né? Tanto a leitura, como a escrita, o estudar, o aprender, depende de cada pessoa como ele se sente melhor. Então, para você produzir um texto, o bom é que naquele tema você tenha um conhecimento prévio. Como você adquire conhecimento prévio? É com a sua vida, a sua experiência, com viagens, com boas leituras, né? O dia a dia, você adquire conhecimento prévio sobre vários temas, sobre vários assuntos. Então, é bom que você, tendo tempo, depende do seu tempo também, depende se você tem uma prova, se é o ENEM, né? Se é da professora, então, que você faça um rascunho, que você coloque ali as suas ideias. Você precisa de ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, isso é importante que você tenha, que você escreve, que você faça um rascunho antes. Mas depende de cada pessoa, de cada estudante. Obrigada, professora Rose. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Linguagens. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta diretamente para o seu professor. Eu quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E, claro, você pode assistir quantas vezes quiser as nossas aulas nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença das nossas professoras, os nossos professores que estiveram com a gente hoje, dos intérpretes de Libras e, principalmente, a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!